Fala galera do canal Gabriel Luiz Automotivos, tudo em ordem? Bem, hoje domingo de manhã, parei para gravar um videozinho aí para vocês, tempo de chuva, galera hoje eu estou aqui com a chave de um Peugeot 2008, este crossover de motor 1.6 câmbio automático, vou virar a câmera aqui agora, esse carro parte de 90 mil reais aí, mostrando aqui então a parte da roda aro 16 Uma roda bem bonita, bem moderna, aqui nós temos retrovisor com seta, a parte aqui do bagageiro, olha esse teto né, ele tem uma ondulação aqui bem bacana Galera, uma coisa nesse carro bem top é que tem freio a disco na roda traseira né, tem alguns carros aí tipo da Hyundai que não traz o freio a disco traseiro, é tambor né, que compete com esse carro Então já é um ponto positivo aí para a Peugeot, vamos mostrar um pouquinho da dianteira Nós temos luz de DRL, aquela luz de rodagem diurna, só de ligar o carro já acende né Farol de milha, essa grade bem imponente Olha a frente desse carro galera, como ficou top, carro bem alto, olha só né Mostrando aqui um pouquinho da lateral É um carro mini SUV, um crossover né Aqui na parte de trás Temos o símbolo 2008 Depois nós vamos mostrar a porta-malas Tô com a chave aqui na mão Chave canivete Vamos abrir a porta Pra mostrar um pouquinho do interior desse carro pra vocês Temos aqui uma porta com acabamento em plástico Mas você vê que é bem acabado Aqui uma outra cor de plástico né Puxadorzinho que imita o cromado Vidros elétricos, dianteiro, traseiro, retrovisor elétrico Aqui os comandos Travamento de vidro Olha que top esse carro por dentro né Vamos entrar aqui agora Os bancos O banco realmente te abraça Tapetinho original Um símbolo da Peugeot Ligar a chave dele Vou voltar o volante aqui pra gente ver esse painel Aí galera, nós temos aqui então O painel do Peugeot 2008 Aqui saída de ventilação Você vê que é um painel de plástico Mas é muito bem acabado Ele não tem Rebarba, não tem nada né Painel de duas cores Aqui o volante Deixa eu ligar o ar-condicionado Tá calor Logo cedo aqui em Mirasol já tá calor Então galera Aqui nós temos comando de seta Aqui Controle De velocidade E piloto automático Aqui nós temos um painel Bem top Marcador de temperatura Marcador de combustível Ali onde Marcador de marcha né Onde a gente troca Vai aparecendo ali O P de parking Onde o carro tá parado Esse tá com 24 mil quilômetros rodados Aí galera Temos aqui o limitador de velocidade Esse daqui não é só o aviso Que você coloca lá 90 quilômetros por hora E ele só te avisa E você passa da velocidade Esse daqui é o limitador Você coloca 90 Você pode pisar tudo Que ele vai só a 90 Isso evita de você tomar multa Eu acho muito top Então temos aqui um volante Pequeno Que eu acho muito top Com comando de áudio né No volante E atender telefone O painel dele Geralmente a gente tem O painel aqui né Dos carros E o painel Esse painel da Peugeot Ele fica mais aqui atrás Nós temos aqui Telinha multimídia Uma telinha bem rápida Com Menu de rádio Navegação Atender telefone Aplicações Para você Espelhar o celular Configurações E informações do veículo Aqui nós temos Controle de ar condicionado Do ar quente Pisca alerta Travamento das portas Aqui uma tomadinha Doze volts Dois porta copos Este câmbio De seis marchas Antes a Peugeot Tinha um câmbio de quatro marchas Que era bem ruim Agora ela colocou Esse câmbio de seis marchas Com modo esporte Modo econômico E troca sequencial Manual Então a Peugeot Tá de parabéns Aí na evolução Muito top Freio de mão Normal Não é aquele eletrônico Porta copos Airbag do passageiro Aqui a parte Do passageiro Desligar ele aqui Para mostrar um pouquinho Do motor Aí galera Temos aqui Um motor De cento e dezoito Cavalos de potência Faz um zero a cem De doze Vírgula seis Segundos É um carro Para a família Um carro espaçoso Para curtir o rolê Não é carro Para arrancada Então Temos aqui o motor Bem top Da Peugeot Não temos Manta acústica Nem braços Pantográficos Então A gente tem que colocar A varetinha mesmo Vou baixar aqui agora Aí galera Agora vamos mostrar O porta-malas Que eu ainda não mostrei A gente abre por aqui Porta-malas Bem grande Muito bem acabado Dá para deitar o banco Dá para deitar o banco Aí vira uma verdadeira cama Dá para levar muita coisa Aqui o step Aqui o step Aí galera Agora vamos dar um rolê nele Fazer aquele zero a cem Vem comigo Montar aqui agora Colocar o cinto De segurança Modo esporte A gente aperta aqui Ele aparece O S Aqui no painel Vamos sentir um pouquinho Da potência dele Esse no modo esporte Galera Modo esporte Ele reduz As marchas Com mais frequência Ele segura mais as marchas A gente tem o modo econômico Que ele troca mais as marchas Trabalha com marchas mais pesadas Para evitar muito o giro do motor Tirar aqui do modo esporte Ele já volta a trocar as margens É bem espertinha É um carro Meio pesado Pelo motor 1.6 Este então Foi o vídeo Do crossover Peugeot 2008 Para vocês Quem curtiu Deixa o like Para nós Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo E Vou estar trazendo mais carros Bacana Para vocês Abraço galera Tamo junto